Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos em mais um momento de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. É o momento de deixarmos Deus entrar em nossos corações. Nós temos que fazer isso diariamente. E essa é a liturgia justamente da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia da Palavra, 19 de junho, quarta-feira da 11ª Semana do Tempo Comum, 19 de junho de 2019, quarta-feira. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos hoje o ofício do dia, antífona da entrada. Ouve, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor. Não me deixeis, não me abandoneis. Ó Deus meu Salvador. Salmo 26, 7, 9. Oração do dia. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sere favorável ao meu apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também com largueza. Dê cada um, conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra, ou toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. Salmo 112, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 9. Refrão 1a. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Com luz brilha nas trevas para os justos. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. E crescerão a sua glória e seu poder. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Feliz é aquele que respeita o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia! 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 Quem me ama realmente guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E a Ele nós viremos. Quem me ama realmente guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E a Ele nós viremos. João 14, versículo 23. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do primeiro até o número 6, de 16 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça. Lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ver agora a reflexão do texto bíblico. É uma reflexão do coordenador, do líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. Um abraço, Santini. Que Deus o abençoe. O e-mail dele é santini.com.br. O título da reflexão dele é Liturgia Comentada, Não Toques, Trombeta, Mateus 6, de 1 a 6 e 16 a 18. Jesus usa uma expressão figurada para nos ensinar a descrição, até no fazer o bem. Eu acrescentaria aqui, descrição, sobriedade, comedimento. Podemos estragar uma ação boa com o nosso exibicionismo. Até eu mesmo que estou aqui falando para vocês, eu tenho que me conter determinados momentos, em algumas vezes. Dizem que os fariseus, ao lançar as moedas nos cofres do templo, deixavam que elas caíssem bem do alto. Assim, com seu tilintar, todos olhariam naquela direção e veriam a cara do piedoso doador. Olha lá como é que ele está doando tanto dinheiro. Pois sim. A mãe de um amigo meu morava em uma pequena cidade do interior de Minas. O marido tinha um pequeno comércio. Ou melhor, como se dizia, uma venda. É muito popular, em tempos de outrora, dizer venda, quando era um comércio. Um comércio pequeno. Toda manhã, discretamente, escondida do marido, ou ele fazia vista grossa. A senhora pegava a bolsa com dois ou três quilos de mantimentos e visitava uma família pobre. Somente após a sua morte, veio à tona a sua caridade. E todos compreenderam por que motivo metade da cidadezinha era composta de afilhados daquele casal. Até Jesus Cristo aplaudiria esse tipo de caridade. Que coisa linda, né? Que coisa bonita. Todo dia pegava lá uns quilinhos de mantimentos e visitava uma família necessitada. Sem ninguém saber. A caridade cristã não tem nada a ver com filantropia. Os filantropos e clubes de serviço fazem o bem com rumorosa propaganda, né? Veja o que estamos fazendo. Das obras dos políticos nem se falha, né? A placa pode ser maior que a obra executada. A nós, ao contrário, Jesus propõe um caminho de vida interior. Sem máscaras e sem purpurinas. O Pai vê o que é secreto e nos recompensará por nossos gestos de amor. Ao contrário, se damos um jeitinho de aparecer aos olhos dos homens, já recebemos a recompensa. Isto é, nossa goiaba já nasceu bichada. Madre Teresa de Calcutá, que hoje é nossa santa, ela já foi canonizada. Santa Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de Calcutá. Ela contava que, em sua infância, na Albânia, muitas vezes havia pessoas estranhas à mesa. Quando perguntava quem eram elas, a mãe respondia, são parentes nossos que moram longe daqui. Na verdade, eram pobres, sem recursos, que passavam por lá refugiando-se da guerra. A mesma mamãe ensinaria a pequena Teresa isto. Se você fizer alguma caridade, que ninguém o perceba. Jesus fala do jejum e da oração. Boas práticas, que devem ser igualmente discretas. Deus aprecia a simplicidade. Mas deve tapar os ouvidos para não ouvir certas orações que fazemos, cheias de palavras eruditas, altissonantes, mas sem nenhuma ressonância interior. Por puro exibicionismo. Por isso, o conselho de Jesus rezar em segredo, na penumbra do quarto, onde apenas os olhos do Pai, os olhos de Deus, estão voltados para nós. Certamente, ali será mais sincera a nossa oração. Então, essa é a oração particular, no caso. Mas tem também a oração comunitária, que já é outra situação. A oração comunitária é necessária. A oração na Santa Missa, no culto, ela é muito importante. Aqui nós estamos falando da descrição, da problemática do exibicionismo, do querer aparecer. Isso aí é errado. Querer aparecer na oração, se exibir. Isso aí é uma coisa. Agora, tem também a oração comunitária, que é apreciada por Deus e é recomendada por Deus. Foi Jesus quem disse. Eu estou acrescentando esse texto, hein, gente? Foi Jesus quem disse. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, é preciso compreender aqui. Não ao exibicionismo, mas sim à oração comunitária. Orai sem cessar. Como a criança no seio materno, como tal criança, são meus desejos. Salmo 131, versículo 2. Agora temos o santo do dia. Eu sempre gosto de passar a história do santo do dia, porque eles são um exemplo a ser seguido. E estão, os santos estão em comunhão com Deus. Hoje é o dia de São Romualdo. 19 de junho de 2019 hoje. Quarta-feira, hein? É. São Romualdo. Romualdo nasceu em Ravena, na Itália, no ano de 956. Sua família não tinha vínculo algum com a religião. Diz a história que seu pai o fez assistir a um duelo, onde acabou assassinado, ou melhor, onde acabou assassinando um parente. Então, o pai de Romualdo o fez assistir a um duelo, e ele acabou assassinando um parente. Após este episódio, Romualdo sentiu-se tocado por Deus e recolheu-se num convento na França. Repensou a existência e decidiu-se pela vida monástica, ingressando na ordem de São Bento. Em pouco tempo, tornou-se um exemplo para todos. Tanta era sua disciplina, tamanha era sua dedicação, que passou a sofrer oposição de seus irmãos de ordem. É. Os próprios irmãos de ordem. Isso existe, gente. Pessoas de uma mesma congregação, tem ciúme do outro, inveja. São seres humanos também. Podem ser ordenados, podem ser consagrados, mas são seres humanos. Então, olha só, tanta era disciplina de Romualdo, tamanha sua dedicação, que passou a sofrer oposição de seus irmãos de ordem. Eu já vi isso. Também. Ele resolveu abandonar o mosteiro e tornou-se eremita. Aperfeiçoou-se tanto no trabalho espiritual que atraiu vários amigos para a vida religiosa. Romualdo fundou vários conventos, dando origem à Ordem dos Camaldulenses. Já ouviram falar desta ordem? A Ordem dos Camaldulenses. Sua grande obra foi a reforma da disciplina monástica, que fez os conventos recuperarem os verdadeiros valores cristãos. Em sua época, ele introduziu uma nova característica na vida dos monges, que além da vida contemplativa, consistia na participação ativa dos problemas do seu tempo. Romualdo, pressentindo a sua morte, despediu-se dos monges e quis morrer sozinho. Faleceu no dia 19 de junho de 1027. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site A12.com da Rede Aparecida de Comunicação. Mas vocês podem divulgar à vontade, livremente. Eu estou aqui fazendo este vídeo para o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, além do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas vocês podem divulgar livremente, porque é a ordem de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. Vamos à reflexão e à oração agora sobre São Romualdo. Reflexão. São Romualdo foi um monge interessado pelos problemas do seu tempo. Tinha o dom da contemplação e foi homem de uma vida profundamente dedicada a Deus e aos irmãos. Seu retiro no mosteiro não o impediu de viver preocupado com as dificuldades do seu povo e procurou por palavras e ações fazer acontecer o reino de Deus na vida das pessoas. Que nós também saibamos nos interessar pelos desafios do nosso tempo e façamos nossa parte na construção do reino, da justiça e da partilha. Oração. Então, caríssimos irmãos e irmãs, rezemos pedindo a intercessão de São Romualdo. Ó Deus, que nos destes no abade São Romualdo, um testemunho de perfeição evangélica. Fazei-nos, em meio às agitações deste mundo, fixar o coração nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Romualdo rogai por nós. Então, é a liturgia da palavra, a liturgia diária. Todos os dias nós temos essa liturgia nas celebrações católicas no mundo inteiro. É a mesma liturgia. Shalom Adonai. Que quer dizer a paz do Senhor para todos vocês. Maranata. Vem, Senhor. Estamos aguardando a sua segunda vinda. Jesus Cristo, meu Senhor. El Shaddai. Quer dizer, Deus onipotente que pode tudo. E Ele vai te prover. Tá bom? Acredite. Tenha fé.